Estamos de volta com o Balanço Geral. O sul do estado registrou fortes temporais neste domingo. A chuva causou estragos em diversas cidades. Agora, repórter Carol Carvalho vai nos trazer as informações a respeito. Carol. A chuva e o vento forte que caíram no fim da tarde deste domingo aqui na região causaram alguns transtornos no sul do estado. Tanto na região carbonífera quanto na região do extremo sul, corpo de bombeiros, defesa civil precisaram atuar. Aqui na nossa região a gente teve muitas placas de publicidade, o DOR que caíram também. A gente teve árvores que obstruíram via pública, como aconteceu, por exemplo, em São Lugero e em Uruçanga também. A gente teve ventos de mais de 100 km por hora registrados no Balneário Rincão. A estação Veja ao Mar registrou 104 km por hora do vento, o recorde desde que a estação foi instalada no ano de 2019. A gente teve, então, muitas quedas e também tivemos alagamentos pontuais. Por exemplo, a rua João Sequinel, que está passando por obras de drenagem, que começaram na semana passada, teve alagamentos pontuais também. A gente teve casas destelhadas em alguns bairros de Criciúma, como, por exemplo, no bairro Naspolini, ocorrências no Recanto Verde. Segundo o Fred Gomes da Defesa Civil, pelo menos 12 ocorrências foram atendidas pelas equipes da Defesa Civil aqui em Criciúma. Nas primeiras minutos, ali, na primeira meia hora de chuva e vento, mais de 2 mil unidades consumidoras ficaram sem energia aqui na cidade de Criciúma, o que causou transtorno também. O Corpo de Bombeiros contou, inclusive, com a ajuda de populares para desobstruir vias. Em Uruçanga, uma rodovia ficou bloqueada por cerca de duas horas até que a liberação, então, acontecesse, de fato, por meio do trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, foi uma chuva muito forte, muito rápida, com vento, que causou transtornos pontuais aqui na cidade de Criciúma e, claro, em toda a região sul do estado também. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol.